Fala, cara do bolo com a casa que me sinto com o moço, ninguém, galera, não tem importação, o Arthur passou cá, mas deixa pra lá, então, vamos simbola, vamos aqui socar muito player, meu, muito player, muito player aqui, o Arthur, e galera, o Arthur, vocês estão a socar com ele hoje, porque ele te instalou um negócio só pra instalar uma merda do seu comandante, então, deixa pra lá, vamos socar, E aí, deixa eu ver aqui, moçita, tá, tô de merda, tá, tô de boa, né, galera, tá, tô de boa, olha isso aqui, que massa, pebe, o cara tá bebendo, eita, destruiu o copo no ar, meu, olha aí, ó, mebeu, limpou, jogou, explodiu, maoi, que massa, galera, então, aqui, só vi, Tá, exatamente, é um pouco personal, porque ele dá um pouco perseguindoios, eita, então, aqui, comérゆia, né, extreme, perseguindo-se, o que vocês estão promotando? E não fica tão fofo! Não, não, só o que é aqui, cadê? Vamos ver se tem que suar! E aí, galera! Eu tô indo pra suar, pra suar, pra suar, pra suar! Vamos jogar o cabinei, Tite, meu! Então, eu não só sigo com tosse ninguém! Não tô com ninguém da minha equipe, galera. Só que se humilou? Vamos, porque eu acertei. Ah, não. Ah, galera, tô sacinho, meu. Deixa eu ver se eu tô sacinho. Deixa eu ver se eu tô sacinho. Pai a merda. Não é possível, mano, que eu tô sacinho. E eu tô sacinho. Ah, ela tá. Caca, caca. Não, por isso é querer. Não, por isso é querer. Ah, galera, tô ruim, que eu tô sacinho aqui. Só que o Col. O Col nem tá muito. Tem nem que não. Exatamente. Então, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Mota, vamos. Aqui. Que o Brasil ajuntou que a justiça seja comenta. A passagem de César Batiste à Cora do Brasil foi marcada com muitas idas de cidadãos. Condenado na Itália à prisão perpétua, Batiste e o seu amigo no México, na França, de onde fugiu em 2004, e depois foi para o Brasil. Essa pessoa não rouba porque a gente precisa ter uma melhor né, cadê ela? E aqui... É uma coisa de mim, gente. E aí, que eu estava aqui falando com uma bota de tatuarela. E aí, você vai achar que é bem melhor, meu, bem melhor. Porque eu tenho um cara mais piccola, né, meu? Eu, porque eu tenho muito. Eu tinha essa mistimila, eu tinha tipo... Um aqui, só que... Calma aí, galera. Te... Te me apetece ali. Uma menina aqui. 1.000 e 300 euros em dia. E o que você me apetece ali? Um aqui, ó. Mas Batiste novamente conseguiu sair da prisão por decisão do Tribunal Federal. Ae, moleque, matei! Eu acho que ela me enfiou. Ai, ta por aqui. Eu não to vendo. Não, ta aqui, ó. Não to vendo ele. Isso não é susto. Ah, não. São dois, meu. Dois não. Não to vendo. Não é susto. Só porque ninguém quis vir comigo? Ah, não. Cara, eu não posso, mãe. Tem um setor assim. Não to vendo eles. E municiou autoridades italianas e bolivianas... Cadê eles, meu? Ah, não, não. Cadê eles? Vou morrer, meu. Ai, ta saindo mais perto. Ah, não. Ah, não, aqui, aqui, ó. Mete aí. De outro aqui. De outro que eu sei. Deu pra me pegar as coisas. Posso, 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 posso. Posso, 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 posso. Ah, não. Meu meu comportamento é feita da puta. Troca. Morri rápido, viu? Mas também vem aqui, ó. Não vou deixar aqui, viu, que nem eu coloquei. Destrói? Deixa eu parar, então. Vamos voltar por ti. Acarela. Ah, morri é perdido. Não tem aqui, Acarela. Ah, não, não. Eu tava vendo aqui. Meu problema foi com internet. Juntei aqui, coloquei gato. Então, tira, 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 tira. Seca, vamos colocar, que massa. Seca, deixa eu ter, ó. Aqui no meu nome, ó. Primeiro, tira isso ali, ó. Olha, vocês ali, ó. Inclusive, uma mãozinha pra mim mostrar. Outras coisas. Aqui, ó. Aí, tá, porque eu não vou ter muito fute. Ali, ó. Pra ninguém cá cima. Tá vendo? Que massa, né? Sem attend. Vagre. E tal, mano. Car331 será. Ah... Aia, ó, ó. Foiа.. Foioua, 我��iu meu pai. Mãefitou meu pai. Que- daí foi sempre. O que acho que eu sei é o nome. Cuidado. Mostra isso é fico caó. Aê, ó. Aê. Oaí eu meu amigo, anê, ó. Ele ficou muito de lado. Todo muito. Todo muito. Ó. Panê. Mas faço sopa o meu amigo, tá. Ó. Eu acho que você sabe que ele se acaba com esse filho de pai. Ele é o filho da Raimunda. Você aceita isso. Faça esse vídeo para ele. Eu acho que ele vai gostar, viu? Esse vídeo também é sobre ele e o homenagem a ele, né? Seu filho flifai que ele ama. Só para o meu caralho. Então ela só ensinei esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.